O problema no Vale do Javari, quero deixar bem claro a todos os deputados e deputadas, imediatamente após a notícia circular, o ministro da Defesa comunicou-se com os três comandantes de força para que os três iniciassem planejamentos para o socorro à dupla de desaparecidos. Nós estamos falando de Atalaia do Norte, nós estamos falando de um local que não chega nem avião, não tem campo de pouso em Atalaia do Norte, chega em Tabatinga, que de Tabatinga para Atalaia do Norte, de barco já é um bom tempo. O helicóptero mais perto do Exército é Manaus e o quarto Bavex imediatamente já estava pronto para, na manhã de ontem, levantar voo e ir para atuar na área. A Marinha, da mesma forma, estava no dia anterior, hoje nós temos, salvo o melhor juízo, se não teve pane, um helicóptero do Exército, um helicóptero da Marinha na área. O helicóptero da Polícia Federal, salvo o melhor juízo, deu um problema, ele tinha um helicóptero nas imediações e, por isso, que é bem provável que a gente tenha que reforçar em termos de aeronave. Embarcações, gente especializada, equipe médica, um efetivo grande das Forças Armadas. Então, não houve retardo, e considerando as distâncias e o tamanho da nossa Amazônia e a geografia da floresta e dos rios, pode parecer que houve algum retardo.